Aventura, Aventura, Aventura Olá pessoal, hoje nós vamos aqui mostrar um jiqui, tambor Para quem gosta de caçar de cachorro, aí o cachorro atua, tatua, paca Aí meu pai José Ferreira vai fazer uma demonstração de como ele usa o jiqui Esse jiqui aqui, essa forma que ele vai arrumar aqui, foi ele mesmo que planejou Ele analisou muito tempo aí, analisando como seria a pega do bicho E ele fez essa forma de armar o jiqui Porque muitas vezes a paca entrava e voltava, não caía Aí ele fez esse diferencial aí, como se fosse uma assaprão Explica aí José, como é que foi esse negócio aí Olha aqui, o feiti, esse feiti aqui, aqui é cinquenta centímetros Cinquenta centímetros a curva, aqui a roda Aí você tem que botar, são cinco rodas Aqui é oitenta centímetros o tamanho, a largura aqui é cinquenta Aí você para botar, você tem que fazer isso, isso aqui tem que ser armado Desse jeito aqui ó Ó, armado aqui, você arma como é que arma um coisa para pegar passarinho Um assaprão Um assaprão Aí você coloca bem aqui, essa roda aqui ó Aqui você arriba aqui E mete aqui nesse buraco, aí ó Pronto, ela está armada Agora o bicho Você tem que deixar essa distância aqui ó Você não marra essa talba aqui, que é o pisador Você não amarra aqui Próximo da tampa Você tem que marrar uma distância Pra poder entrar um pouco Você tem que entrar uma distância maior Desse tanto aqui Quando ela entra aqui, que pisa em cima da talba Ela faz isso ó E dispara Aí ela ó Essa, isso aqui é uma mola Eu tenho que colocar uma mola, uma mola de De coisa de bicicleta, de Colocar daqui Vou tomar uma da fazida, que foi uma da feita essa mola aqui ó Isso aqui é mola de colchão É Aí você faz aqui ó Essa mola é colocada aqui Você Pega um grampo de De cerca E manda soldar aqui ó Essa peça é colocada aqui, soldada Essa peça aqui não vai pra lá nem pra cá Aí você manda soldar bem aqui, bem aqui Fica um pedaço aqui pra ela ficar rodando ó Aqui Quando você armar aqui Aqui dentro tem outro grampo ó Que é o grampo de você puxar ó Um pro lado aqui Nessa altura aqui e o outro mais baixo Bem aqui Aqui ou seja a arma aqui Porque a paca Ela vem que não é como o tatu O tatu você bota Ele chega e empurra a vaqueta com a cara Mas a paca morre no buraco e não entra, não empurra não Aí você chega Arma aqui Aí ela vem Pisa na tauba aqui Aí disparou lá Depois disparar Ela pode rolar por o chão Rancar de dentro do buraco Mas ela não sai mais Ela Essa aqui bateu Tá segura O tatu entra aqui e também não sai E a paca não vira Porque não tem espaço Ela enche isso aqui tudo E já peguei Os caçadores falam que O tatu gira o peba gira E a tampa quando é aquela madeirinha Ela abre né Ela abre mas daqui não Daqui não abre porque é mola É que é mola E é porque a mola já ta vendo É aqui Quando ela ta vela Assim como essa já ta A gente estica mais ela bem aqui com esse arama Estica ela bem aqui que ela fica mais forte Ah entendi É o apachador dele ali É Aí você bota aqui ele pode virar de cabeça abaixo Descer no morro Mas eles não estão Tá vendo ai pessoal a dica de seus é Aí fomos usando de Caçar de tatu Para representar esse aqui como vocês vão fazer Então vamos lá recapitular aqui ó 50 centímetros Mandou fazer uma tampa de ferro Porque normalmente a gente usava a tampa de madeira E aqui essa tampa de ferro ele colocou uma mola Solta ai Pem Olha Colocou uma mola Que é esta mola aqui ó Que é para dar pressão na tampa quando ela fechar E aqui ele botou Aqueles pinos de Cerca Aquele que pega arame Nessa altura olha Vamos ver aqui três dedos mais ou menos Na altura E aqui atrás ele botou outra mola Só que essa já mais embaixo Para poder dar pressão Para poder puxar a tampa Certo Puxar a tampa Aqui ele colocou uma tauba Uma pisadeira É como se fosse um assaprão Ele vai armá-la como se fosse um assaprão Só que aqui a entrada tem que dar uma distância De seis dedos mais ou menos Da entrada da tampa Para a pisadeira Para poder o bicho entrar e não voltar Porque se coloca aqui na frente ele vai pisar E vai disparar e o bicho volta E aqui não O bicho já entrou a metade do corpo dele Pijou na pisadeira Vai bater a tampa e o bicho vai para frente Olha aí ó Aqui Aqui Olha aqui é tipo um Deste espaço da tauba né Deste espaço da tauba De dois dedos É porque essa peça Eu botei errado que tem que ser para o lado de dentro Para essa aqui passar direto o armador Mas como eu já tinha botado assim Deixei assim ó Essa aqui É para ficar no feiti da Aqui da tampa Que é para poder armar Olha ó Tu manda saudar aqui Na altura lá da tampa ó Tudo de um jeito só Estou entendendo Então essa peça Que ele está dizendo Essa peça aqui Tem que ser conforme Essa daqui Que é para ele Conseguir pegar o gatilho aqui É E armar nela Que ela vai estar aqui ó E puxar E vai colocar nesse Essa venda aqui da tauba Quando o bicho pisa Ela dispara E depois de disparar O bicho estiver dentro Não sai porque a tampa não abre E eu vou ter essa aqui de ferro Porque o de ferro pode pegar uma cotia E a cotia roi E esse aqui Você tem que mandar o fazedor Ou você mesmo fazendo Você tem que dar o espaço aqui dela Não vai fazer redondo que nele todo aqui não Porque senão ela não arma Aquele peito aqui Aí tem que dar um espacozinha Aqui na largura Essa peça de ferro Aqui também tem que botar Bota a tampa É Essa peça de ferro Você tem que colocar O arame E saldar aqui ó Saldar daqui Que é para E já bota ela Enfiada Na tampa A mola Você pode botar depois Mas aí Eu quero é ver Paca O tatu Quem entrar aqui Está seguro Não sai Pode entrar Cair Virar Fazer o que ele quiser Porque eu peguei muito Aqui onde eu moro Eu perdi muito tatu Eu comecei a usar essa inteligência Por causa dos tatu aqui onde eu morava Eu cansava muito Quando eu chegava lá Eu botava a terra aqui O tatu Tirava a terra daqui de dentro E estava fechada a tampa E ele estava fazendo o buraco de novo Aí mas como é que está acontecendo Ele ia lá Virava e chegava aqui Ele ribava a tampa E saia entre o buraco Aí eu comecei Imaginar como é que eu fazia Aí me deu uma ideia De eu fazer desse jeito Quase como um assaprão né Aí eu fiz isso Aí não Aí para adiante Eu botei uma vez numa paca Desse mesmo aqui Mas aí eu não tinha mola Aí eu botei lá Quando eu cheguei lá Ela entrou E virou E saiu Eu digo Não dá certo desse jeito Aí eu fui Fiz desse jeito aqui Aí agora aqui Tantas entra como fica Nem tatu Nem pepo Nem cutia Pode entrar Fiz desse jeito Fica Não saindo aqui Essa peça Está seguro Pode virar Fazer o que quiser E aqui nós temos mais facilidade De armar Você chega Vamos armar Um jiqui Você vai armar um jiqui Você já chega quase de noite Porque sempre a gente não tem muito tempo né A gente já chega quase de noite Aí quando chega Arma um jiqui Aí bota uma peçazinha de madeira Quando está ajeitando o jiqui Calçando de um lado Botando uma pedra Um pau do outro Olha aí Aí Lá a tampa desarma De novo Aí tu vai destampar E essa aqui não Você pode Olha Desarmou Você pode botar ele lá Colocar Todinho Logo com ele Desarmado O que o pai está dizendo é o seguinte pessoal É porque as vezes Quando aquele modelo antigo Tu colocava aqui A pisadeira aqui ó Um pauzinho armado É para armar Nós fomos colocar no buraco O jiqui Ela disparava Aí tu tinha que tirar tudo de novo Para fazer aquele processo Para tornar começar Aqui não Aqui ele está dizendo que vai Já vai colocando já Porque Tem uma capacidade Que o pisador aqui atrás né Onde vai armar Para ele ajeitar a calçada todinha Aí depois Pega aqui Puxa e arma Pode armar Não deixa no trisca não Pode deixar o mesmo Cochado Deixar que ele sobe Quando ele subir Pisar aqui Desarma Aqui quando você chegar Você sabe Se ele está dentro não Se você cobrindo ele Aí quando chegar assim Se esse pauzinho Tinha desse jeito Ele está ainda Não entrou Mas se ele tiver disparado Ele está dentro ó Olha aí Pronto Isso aí é o jiqui Nós chamamos de jiqui Tem outro lugar aí que é tambor Tem outros nomes aí que a gente Mas aqui para nós já é jiqui Então eu fiz isso E quero passar para vocês Porque Eu já estou velho Não estou mais caçando E aí Eu quero passar para quem tem Muita experiência E boa vontade E ainda tem muito talento E aí Chegou o fim Pois pessoal Aí vamos finalizando aqui Deixa o like Se gostou do vídeo Faça os comentários Faça as perguntas Que o seu Zé vai responder para vocês Viu? Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau